Nesse vídeo eu separei 5 SUVs para você PCD com todas as isenções para 2024 Desde os carros mais simples até os mais completos Estão aqui atendendo todos os perfis e matando todas as curiosidades Alguns SUVs inclusive já estão aceitando que você faça o pedido de compra em 2023, em dezembro Então, bora rodar a vinheta para ver esses top 5 SUVs que baixaram de preço para atender o público PCD Acompanha tudo, mas antes, olha esse recado importantíssimo que eu tenho para te passar Você tem menos de 20 dias para solicitar a isenção do IPVA do seu carro O novo teto do IPVA em alguns estados, como em São Paulo, já está liberado Então você consegue a isenção do IPVA em carros de até 120 mil reais, sejam novos ou usados E o ponto que o estado não quer que você saiba é que para ter a isenção a partir de 2024 Você tem que fazer o pedido antes de virar o ano, ou seja, se você não fizer o pedido ainda em dezembro Você vai tomar o prejuízo de pagar o IPVA inteiro ano que vem E lembrando, só faz o pedido da isenção uma vez por carro Aprovada a isenção para 2024 já vale para os próximos anos, aí você não precisa se preocupar Então não bobeia, chama no WhatsApp para o consultor PCD O número está aí na tela e também está na descrição do vídeo Não perde tempo, porque depois de deixar para a última hora, já viu Acaba gastando uma grana enorme ano que vem, porque deixou para depois a isenção E qualquer coisa que você precisar relacionar da PCD, também pode contar com a equipe Desde isenção do CMS, IPI, rodízio, processo judicial para reaver a isenção, CNH especial, enfim Conta com a gente, estamos aqui para te ajudar O número na descrição está passando na tela, chama no WhatsApp e estamos juntos Vamos falar um pouco sobre 5 modelos E aqui a gente tem pelo menos 2, 3 já confirmados para você ir lá e fazer o pedido A gente sabe, o mercado automotivo teve uma certa estagnação de vendas A gente teve o lançamento de carros elétricos com baixo custo O governo chegou até a reduzir alguns impostos para tentar reaquecer o mercado durante 2023 E isso fez com que as montadoras lançassem promoções A gente viu aí Jeep baixando o preço de Renegade para se enquadrar lá naquele teto que o governo lançou no meio do ano Tracker, enfim, vários carros E agora a gente teve o aumento do teto do ICMS para PCD E isso acabou facilitando que algumas montadoras decidissem baixar o preço dos seus carros Para se enquadrar no novo teto, que agora é de 120 mil reais Lembrando pessoal, você pode comprar carros de até 120 mil reais Utilizar a isenção de ICMS Porém, a isenção mesmo é até 70 mil reais Por exemplo, comprar um carro de 100 mil 70 mil reais você está isento do ICMS Os 30 mil que sobraram entre 70 e 100 Você paga o ICMS Então é um ICMS proporcional, na verdade Para carros acima de 70 mil até 120 mil reais Chega de falação, vamos ver essa listinha aqui para você que está interessado em pesquisar um SUV 0km para colocar na garagem O primeiro SUV aqui é o Chevrolet Tracker Já está recebendo pedidos, inclusive já postei um vídeo aqui no canal Então se você quer ter uma prioridade na fila desse carro Manda uma mensagem lá para eles A Chevrolet reduziu o preço do Tracker 1.0 Turbo Automático De 130 mil para 119,900 Uma bela redução de preço Esse carro passa a ter todas as isenções E você já pode inserir o seu pedido para que ele seja faturado ainda em 2024 Então é aquilo que eu falei para vocês pessoal Eu tinha certeza que várias montadoras iam baixar o preço Principalmente desses carros de versão de entrada Para se enquadrar na isenção do ICMS Só o carro da Tracker aí, né De 130 mil A Chevrolet, vamos dizer assim, aplicou um bônus E foi para 119,900, tá Esse carro você já consegue ir lá na Chevrolet e negociar, ok Segundo o SUV aqui da lista Nissan Nissan Kicks Tem um pessoal que adora esse carro, né O carro é bom também, compete aqui no Tracker diretamente Primeiro, a gente tem o Nissan Kicks Active 1.6 câmbio CVT Versão mais simples aí com roda de ferro Sem multimídia Mas claro, dá para você colocar multimídia se você quiser A versão começa a ser vendida por 114 mil reais Para o preço público E você PCD Vamos dizer aí que vai acabar saindo para você Se continuar aí no melhor cenário do mundo, né A gente tem que esperar janeiro aí Para a gente confirmar os valores Mas aí na casa dos 85, 90 mil reais Tá, vai sair por esse preço aproximadamente Depois a gente tem ali a Sense do Kicks Né, uma versão um pouco mais completa Já vem com roda de liga leve Já vem com câmera de ré Para o preço público Sai por 118 mil Para você PCD No melhor cenário possível, né Considerando até mesmo um certo bônus aqui Esse carro sairia aí por volta de 98 mil A 100 mil reais para você Então, é uma bela diferença de preço E a Nissan, né Vai emplacar aí O segundo e o terceiro carro dessa lista Eles estão abaixo de 120 mil reais Eles sempre foram comercializados para PCD Com isenção de IPI E a partir de janeiro A gente aguarda a Nissan Confirmar, né Essas condições especiais para PCD Valendo aí também A isenção de ICMS Então, com certeza vai aumentar a demanda aqui do Kicks Depois Quarto SUV E aqui a montadora Né, vai estar vacilando Se não fizer isso Na verdade, se não fizer não, né Já está confirmado, tá Aqui a Jeep, como eu comentei No meio do ano Teve aquela redução do governo Ela criou Uma versão do Renegade Que se chama T270 Então, ela fica abaixo da versão Sport O preço do carro Estava em 125 mil reais A Jeep baixou Né, para a casa ali Dos 119, 900 Né E se enquadrou Abaixo dos 120 mil reais Do teto do ICMS Hoje Você já consegue Dar a entrada No seu Renegade Com isenção De ICMS Tá Vou até consultar O valor aqui para vocês Que eu estou com a tabela Da Jeep aberta O carro que custava 125,990 Está saindo no preço Público hoje Por 118,290 Então, tem um bônus aí E você, PCD Leva Esse carro 1.3 Turbo De 185 cavalos Por 102,990 Isenção de IPI E de ICMS Versão T270 Abaixo da Sport Saindo aí Na casa dos 103 mil reais Para você PCD Esse carro com certeza Vai ter muita demanda Então, quem tiver interessado Já se adianta Vai dar uma olhadinha lá E até entrar na fila De pedido Né, para não ficar Muito tempo Esperando o carro chegar Em quinto lugar Esse ainda não está confirmado Mas assim Eu tenho quase certeza Que vai estar disponível É um carro Que eu teria Muito Tigo 5X Sport Minha opinião Aqui Você não compara Esse carro Com nenhum Dessa lista Que é outra Categoria de SUV Tá O preço público Hoje do Tigo Já é de 119,990 Ele já está Abaixo de 120 mil reais É só acabando Subir o preço A partir de janeiro Que ele já se enquadra Com todas as isenções Eu acredito Que a Caoa Libere esse carro Com isenção de CMS Madureira Como assim Libere o carro Com isenção de CMS Vamos lembrar aqui Pessoal Para você usar Isenção de CMS Ele tem que custar Até 120 mil reais Porém Quem decide Se vai vender Com isenção de CMS Ou não É a montadora Ela tem que analisar Se ela tem estoque Se ela consegue Aguentar a demanda Porque quando uma montadora Libera um carro Com isenção A tendência É que se a oferta For boa Aumente o número De vendas Então A montadora Tem o poder De decisão De falar O Tiggo 5X Vai estar liberado Para PCD Ou o Tiggo X Não vai estar Liberado Para PCD O Tiggo 5X Ele é um carro Excelente Eu já vi Comparativo dele Com carros Acima Acima da categoria Vende 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 100 unidades Se você colocar Um logo Da Volkswagen Vende 100 mil Unidades O mesmo carro Só mudando A montadora Então o pessoal Analisa Sim Um carro bom Mas o que determina Muito a compra É o logo Que está ali No carro Se você colocar Um logo Da Audi Aqui no Tiggo 5X Isso aqui Vende igual água Aquela brincadeira Que a gente faz Então assim O Tiggo 5X Aqui Ele é de fato Disparado O melhor custo Benefício Dessa lista Porque ele é Muito mais completo Está abaixo De 120 mil reais E quase certeza E só aguardando A confirmação Do AKO Que ano que vem Ele vai estar disponível Para você Para compra Com IPI ICMS E como ele já está Abaixo de 120 mil Como não precisa fazer nada Já vai ter aqui Também a isenção Parcial Do IPVA Então fica Sintonizado aqui No canal Para receber as novidades Lembrando Dessa lista Aqui que eu te passei Já está confirmada A tracker Para compra Com isenção De IPI ICMS O Renegade Para compra Com isenção De IPI ICMS E o Kicks A Nissan Vai confirmar As condições A partir Do ano que vem Já foi confirmada As condições Do Versa A gente já tem Os valores Oficiais Do Versa Do Kicks A gente só está Aguardando Confirmação Mas é um carro Que ele sempre Foi vendido Para a PCD Agora é só Atualizar As condições Para a gente ver O valor final Com isenção De IPI ICMS Então dessa lista Que o mistério Mesmo Vai acabar Ficando Pro Tiggo 5X Tá Aqui eu mesmo Estou ansioso Para ver quanto Que vai sair Esse carro Vamos aguardar Aí Tamo junto Pessoal A gente se vê Novamente amanhã Então não se esquece De se inscrever No canal Deixar aquele like E até mais Deixar aquele like Deixar aquele like